É a quinta vez que eu começo, velho. Já falei pra caralho aqui, em vão. Agora eu coloquei um holofote aí na minha face, pra ver se fica mais claro o rosto, que parecia que eu tava na sombra. Até o final do vídeo eu vou ficar cego. Mas foda-se, em terra de cego, quem tem um olho é caolho. Então o importante é a informação ser passada com sucesso. Primeiramente, uma boa noite a todos, uma boa tarde. Feriado, véspera, sabadão. Você tá fazendo o quê? Tá chovendo. A gente vai falar de chacoalhada, chime, assustamento, tremedeira na direção, chique-chique, lique-lique. É isso aí. Sabe aquele brrrr que o cu tranca, as bolas sobem no queixo e você trava? Isso. Nós vamos tirar isso de você. Já. Eu queria pedir a compreensão de todos. Tá difícil responder todos os e-mails. Tô tentando atualizar aqui. É fanpage, é o caralho A4. Uma pessoa só tá foda. E eu não vou passar esse... Essa missão é minha. Vocês são 50 mil no canal, 10 mil na fanpage. Quase 5 no Instagram. É, nego pra caralho. Aí você vai falar assim, é, mas eu tô nos três. Deitado, filho. É sinal que você é um fiel inscrito. Um fiel irmão que está comigo. Pega água, man. O comentário já não tá dando mais no canal. Eu adorava responder isso direto, não dá mais. Eu vejo que são as mesmas pessoas. Tamo junto pra caralho. Tamo junto pra caralho nessa porra. Eu vou explicar rápido pro pessoal que tem mais pressa, tá, não sei o que. É o seguinte. Quando a frente chacoalhar, você não pode soltar uma das rodas da traseira. Porque não se transforma a mão pra frente. Depois parece que se foder não tem jeito, vai perder. Vai ser um fodeu. É esse o resumo. Pra você que tá com mais calma, quer entender o porquê. É agora, filho. Então você tava andando, a moto chacoalhou. Pegou uma imperfeição. Pegou uma ondulação. Pegou um desnível. Não sei. Por que que chacoalha? Porque o pneu absorve, de uma certa forma. Quando ele não consegue absorver mais, ele passa pra suspensão. E aí vai até o guidão lá em cima. E aí chacoalha. E você quer travar aquilo. E você não pode travar aquilo. Porque aquilo tem que acontecer. Tem que expandir de alguma forma isso. Tá bom, filho? O que você não pode fazer, porque você vai se foder. É tirar a mão da aceleração. Olha as bolas, Durval. Fudeu. É, eu sei. Você vai ter que preparar o seu cérebro pra isso, filho. Você vai ter que estar preparado pra isso. Tá? É, então você não pode tirar a mão do acelerador. De jeito nenhum. Por quê? Porque se você tira a mão do acelerador, a frente já tá instável. Você quando tá com a mão no acelerador, você tá trabalhando a tração da moto. Então você tá aquela 40%, 60%. Então você tá assim. Certo? Perfeito. Quando você tira a tração, você desacelera, você faz isso. Se você já tá com a frente instável, vai jogar mais peso, você vai perder ela. Acabou. Simples assim. Se você mantém, e até abre um pouquinho, mas de preferência vamos falar em manter. Vai, que às vezes é foda abrir, mas manter. Ela vai passar por aquilo, vai estabilizar e você vai embora. Aí você vai falar assim, mentira. Vou te mostrar um vídeo que eu tenho antigo na estrada, da vovó, voltando. Que eu peguei uma cratera lá. É cratera que fala? Acho que é essa porra. Eu me enrolei um pouco já, tá tarde. Quase me mato, irmão. E eu mantenho lá o acelerador, porque não tinha outras alternativas a não ser acreditar nisso. E eu consegui me safar numa boa. Então, uma dica do que eu fiz, do que acontece e de como me salvei. Deu certo comigo. Deu certo comigo, vai dar certo com você. Tá certo? Você tem dois braços, duas pernas, não tem? Dois olhos, um nariz, uma boca? Então vai dar certo, porra, caralho. Não tem por que não dar. Vou tomar mais água porque eu tô com sede. É o sexto vídeo, respeita. Então, eu tive algumas experiências esse ano um pouco ruins, digamos assim. Eu perdi a frente algumas vezes nas pistas. Tentando melhorar, tentando acertar a suspensão, experimentando, fazendo o teste. E às vezes você toma no cu pra aprender que é normal. Só evolui passando por aquilo. É uma merda. Às vezes cada um reagiu de uma forma em relação a uma queda. Às vezes pode te travar, pode te fazer desistir na moto, eu não sei. Mas, de dois rolas que eu tomei, eu tive duas salvadas. Então, eu tive uma queda em Campo Grande, que eu entrei, a pista tava bem suja, eu entrei bem lançado. E eu gosto muito de comer a zebra de dentro. E eu acabei passando com o pneu na faixa branca. E a faixa branca, quando tá molhado, você não pode passar porque não tem aderência. Tava seco, sol. Mas tava de manhãzinha. E tinha terra. Quando eu passei, que eu já tava mirando lá, a frente fechou. Quando ela fechou, ela fechou, eu desacreditei. E eu afoguei o acelerador. Ela terminou de fechar, saiu arrastando e eu saí rolando pra lá. Se eu tivesse mantido o acelerador, ela teria fechado, teria chacoalhado e teria ido embora. Talvez ela teria botado ela em pé. Porque dependendo da aceleração, ela vai dar aquela... Sabe quando dá aquela torcida e derrapa a frente e volta, porque ela tá aderindo? Então não ia dar pra manter a curva, mas eu ia dar aquela pum, pum, pum. Sai reto no mato lá, mas não cai. Poderia ter feito isso. Mantido que a chance de eu ter caído era menor. E teve uma em Curitiba, que eu acabei deixando a mola muito mole da suspensão dianteira. E eu entrei e ela veio com tudo. Quando eu entrei e ela veio com tudo também, a frente fechou e era uma curva de baixa. Quando ela fechou, eu me destabilizei um pouco. E acabei, o joelho já tava no chão, acabei dando uma trancada com o joelho maior. Quando eu tranquei e acelerei, ela bateu e levantou e foi pra lá. Então foi uma saída que eu tive de usar o joelho. Eu tava encostado bem do lado, na hora que eu destabilizei, que eu dei aquela caída, eu abri mais a perna e meio que serviu como um apoio ali. Como se fosse uma terceira rodinha, sabe daquela bicicleta? E eu consegui estabilizar a moto e passar reto ali, mas não caí. É claro que o cérebro tem que assimilar, então você tem que passar por aquilo algumas vezes pra ele entender que aquela solução é a melhor alternativa pra evitar o rola. Então eu consegui escapar de dois, tomei dois. E é assim, bom jogador chegar com isso. Se você tá no meio da vez, você vai falar assim, pô, beleza, então linha reta, eu mantenho o acelerador, ela vai estabilizar, vai embora, vai. E na curva? Então na curva, se você tá na pista, você tem área de escape. Então você consegue ir domando ela, dessa forma que eu te falei, eu mantenho o acelerador, abri um pouquinho, ela vai entortar ali. Mas você põe ela em pé, a hora que der, botar ela em pé e sai reto, né? Ou bate o joelho no chão e vai. Se você estiver na estrada, a chance de você comer a faixa do outro lado é grande. Então se você conseguir controlar o acelerador, né? Não deixar sobrecarregar a frente, a chance de você se foder é menor. Só que o grande fator da estrada é que a área de escape é muito menor e quando não tem um guardrail. E você, quando acontece isso, você vai acabar precisando usar mais a pista. É normal que você abra a trajetória, não tem jeito. O que você pode entender sobre quando você estiver numa curva? O porquê que é interessante você estar acelerando, mesmo numa situação de perder a frente. Quando você entra na curva, quem dita a inclinação é a dianteira, certo? Certo. Então você inclinou lá, fez o contra-exterço, simplesmente o pêndulo e inclinou, o pêndulo já, quando você desloca, o corpo já faz o contra-exterço automático. Você entrou na curva. Quando você encosta o joelho no chão ou não, a partir do momento que você entrou na curva e está inclinado, você começa a abrir o acelerador, a frente está lá só como guia. Ela já não é mais a responsável por levar a moto. Quem está levando a moto é a traseira. Se a traseira está aditando e a frente, às vezes, deu uma chacoalhada, deu uma desenvelada, se você tira da traseira, que a traseira está estável, e joga para a dianteira, você vai cair. Muita gente consegue perder a traseira e voltar. A dianteira e voltar é foda. Então, assim, a amortisseura de direção é bem-vindo quando você está na estrada, que você está acima de 60 km por hora, guarda essa velocidade, porque você consegue deixar um pouco mais duro, então a frente fica mais duro, o trem dianteiro, o que transmite menos essa sensação para você. Só que, tem um porém, quando você deixa a amortisseura de direção um pouco mais duro, ela fica um pouco mais pesada para entrar nas curvas, para fazer mudança de direção, etc. Não é nenhum problema, coisa de outro mundo, nem nada. Ela fica um pouquinho mais pesadinha, só que a sensação de segurança fica bem maior, e é melhor. Então, numa estrada, dentro da pista, é interessantíssimo a amortisseura de direção, acima de 60 km por hora. Por quê? Porque, não sei se você sabe, a roda tem um efeito giroscópio. Eu vou até deixar um vídeo aí que é interessante sobre esse tema, e esse efeito, ele é cada vez maior em altas velocidades. Então, a moto, ela fica mais difícil de entrar nas curvas, quanto mais rápida. E aí, com o contra-exterço, você consegue entrar mais fácil. Só que, tem um porém, quando você está dentro da cidade, você não consegue atingir 60 km por hora. Principalmente, você anda em São Paulo aí, não sei se você está em São Paulo. Mas, se você estiver, o nosso prefeito aí está mandando cada vez melhor, e você não consegue andar mais assim. E aí, abaixo dessa velocidade de 60 km por hora, eu estou falando desse número, você não consegue executar o contra-exterço. O que acontece? Você precisa de uma frente leve, para poder sair de um lugar para o outro, fazer uma rotatória, entrar em uma curva 90 graus, etc. Você acaba fazendo o efeito ao contrário, você acaba fazendo o inverso, você vira o guidão para cá para poder entrar aqui, sabe? Entre aspas. Lógico que você não vai virar assim, porque não é um triciclo. Mas você não acaba entrando mais assim na curva, você acaba entrando assim, porque você está em baixa velocidade. Então, aí, o mostrador de direção vai te atrapalhar total. Não faz sentido ter um mostrador de direção para a cidade. Lógico, se tem na sua moto, você zera ele, deixa no mais leve e anda. Foi para a estrada, marca o número que você gosta e vai para a estrada. E é isso, senhores. Então, Let's Together. Espero que tenha ajudado. Vou fazer mais isso. Estava com a história do vídeo de dica, né? Então, está aí o vídeo de dica, filho. Está certo? É isso. Estamos juntos. Enche o pitrush. Então, follow me. Tá bom? Bom feriado. Já foi, né? Eu vou jogar esse vídeo na semana. Então, tá bom. Toma isso aí e é isso, tá?